Rapaziada, é o seguinte, tava indo agora gravar com a Natália um vídeo pra vocês, mano, a gente ia comprar algumas coisas pra gravar, e olha isso. Começou uma chuva aqui de novo, mano. Olha ali o lugar que sempre enche de água, ainda não encheu, mano. E tomara que não encha hoje, né? Mas, mano, olha como que tá forte essa chuva já, mano. Eu não sei porque todo dia tá ficando forte essa chuva. Por algum motivo hoje eu tô conseguindo deixar a janela aberta, tá entrando pouca água, mas ainda tá entrando, vocês tão conseguindo ver a água entrando? Mas pelo menos eu tô conseguindo manter a janela aberta e mostrar pra vocês algumas coisas, mas eu acho que já tá enchendo de água lá, mano, olha isso. Não sei se vocês conseguem ver o pessoal passando ali, ó. Inclusive, editor, bota imagens aí de quando tava cheio de água ali, só pra galera ter uma noção do que que eu tô mostrando. Olha o trânsito que tá lá pra trás, olha aquela vanha, aquele carro que estão todos tortos ali, ó, por conta do volume de água, mano. Vai, ônibus, cuidado, cara, por que que você tá tentando fazer isso, cara? Olha a água que tá batendo naquela rua ali, mano. Ah, ele tá indo, ele vai jogar onda no carro vermelho, mano, olha, vai jogar onda no carro vermelho. Nossa, cobriu, levantou o carro vermelho, levantou o carro vermelho, meu Deus. Viu só, rapaziada? Olha como que tá agora, a galera tá toda passando, mas, mano, tá chovendo demais, tá ligado? Tá muito forte, tá muito forte essa chuva. Mas eu e a Natália, a gente tem que ir lá, mano, a gente tem que ir lá, né, amor? Bom, o que que você acha da gente esperar um pouco a chuva passar pra ir? Meu bem, a gente tem que ir, porque tem que ir na academia. Ah, tem que ir agora mesmo? Tá, então vamos, a gente compra as coisas que a gente precisa. Eu não queria deixar claro aqui no vídeo, mas a gente compra as coisas que a gente precisa e aí eu te deixo na academia de carro, fechou? Na verdade, eu acho que eu prefiro voltar pra cá, porque aí eu troco de roupa. Tá, fechou. É porque basicamente, rapaziada, a gente vai fazer um vídeo aqui passando a noite em um lugar bizarro, tá ligado? Não quero dar spoiler aqui, porque vai sair no canal ainda, mas eu vou tentar passar a noite em um lugar bizarro, porque vocês tão gostando muito dessa série passando a noite em locais bizarros assim. Então eu quero fazer mais pra vocês, mano. Mas por enquanto, velho... Ih, tá enchendo de água já, rapaziada, olha só. Sinal tá aberto e tem várias pessoas que tão com medo de passar ali, ó. Olha isso, olha a água que eles tão levantando ali também, ó. Vocês tão conseguindo ver o tanto de água que os carros tão levantando ali? Pois é, e o sinal tá aberto, tá? O sinal tá aberto e tem muito carro evitando passar já, tipo assim. Não dá pra isso acontecer todos os dias, mano, sério mesmo. Eles têm que fazer alguma coisa pra arrumar aquela parte ali da rua, velho. Deve ter algum bueiro que tá, sei lá, tampado, tá ligado? E aí não dá vazão direito pra água. Mas enfim, vamos pegar o carro, vamos sair, vamos lá comprar as coisas. Infelizmente vamos ter que sair no meio dessa tempestade mesmo, tá ligado? Tamo aqui na rua agora. A chuva não tá tão forte quanto aquele dia, tá ligado? Não sei se vocês tão conseguindo ver, eu tô dando umas voltas aqui. Tá até, tipo assim, de boa, tá ligado? Tá uma chuva normal, comum, como qualquer outra. Tem algumas partes ali que tão cheias de água e tudo mais, mas assim... Nada que também, nossa, tá ligado? Não acho que vai caigar ali igual tava caindo das últimas vezes e tudo mais. Mas que tá forte, tá, mano. Tá muito forte. E eu acho que vai encher de água naquela avenida que eu tinha mostrado pra vocês, mano. Mas enfim, vamos logo chegar aqui no supermercado. E, mano, sei lá, vamos comprar as coisas que a gente precisa, né? Rapaziada, olha a situação dessa rua, mano. É a rua que a gente tá, olha isso. Tá cheio de água, velho. Olha, tá parecendo um rio, velho. Olha a correnteza que tá descendo ali. Amor, eu não sei o que a gente faz, não, de verdade. Deixa eu fechar essa janela de novo. Sério, meu, tá muito forte. Caraca, meu bem. Assim, agora tá mais tranquilo, né? É, mas tá bem forte ainda. Por isso que tá enchendo. Essa outra rua também, ó, tá até tranquila, tá vendo? Oxi! Que que é isso, meu bem? Que que é isso, velho? Ursinho, velho? Ursinho, você viu ali? Como que ele tá ali? É o ursinho, velho. Meu bem, como? O ursinho tá ali. Calma, eu vou dar a volta. Vou dar a volta e vou passar aqui de novo. Sério, a gente tá dando umas voltas aqui, rapaziada, pra mostrar pra vocês o que que a chuva tá fazendo, tá ligado? Antes de ir supermercado. E o ursinho apareceu ali, mano. O ursinho apareceu dentro... Eu não sei se deu pra pegar no vídeo, velho. O problema é esse. Calma, vamos voltar ali e eu vou tentar mostrar pra vocês. Ele tava ali, ó. Nessa lixeira aqui da esquina, ó. Véi, sumiu. Tava bem aí, ó. Cadê? Não, meu bem. Não tá aqui mais. É sério. Não tem condição? Só a gente que viu, será? Eu acho que sim. Não, meu bem. Não faz sentido. Tava ali. Olha aí, tava nessa lixeira, não era? Tava aqui, tava aqui agora. Cês conseguiram ver, rapaziada, também? Ou foi só a gente? Editor, bota um replay aí do ursinho aparecendo só pra galera ver. Não precisa nem colocar o áudio nosso, não, mano. E agora parou do nada, agora, que a gente veio voltar. Presta atenção. Eu vim voltar pra ver se a gente achava o ursinho. E a chuva parou. Véi, que bizarro. A chuva parou. Olha isso. Parou de chover total e o tempo abriu. Tô achando isso muito bizarro, rapaziada. Cês não tem noção. Tô achando isso muito bizarro. Bom, é o seguinte, vamos fazer a compra logo? Vão. E aí a gente esquece essa história? Pelo amor de Deus, esse ursinho eu tô achando a boa. Porque ele tá querendo assustar a gente. Não faz sentido, eu tenho certeza que eu vi. Não, a gente viu. Eu acho que ele tava ali. Só que o negócio é o seguinte, eu acho que ele tá tentando é desestabilizar a gente. Vamos fingir que isso não tá acontecendo. Ele tá querendo atenção. Entendeu? Vamos fingir que isso não tá acontecendo. Vamos fazer nossa compra normal. Beleza, gente. Chegamos aqui agora no supermercado. Tamo, inclusive, aqui já na parte dos guloseimas, né? A gente sempre gosta de comprar antes de passar a noite em qualquer lugar, né, meu amor? Exatamente, gente. Precisa ter bastante comida. É. Bastante coisa gostosa. Principalmente comida gostosa, sim, né? Porque como é uma noite só, a gente precisa comprar guloseimas e alguma coisa pra jantar também. Coisa de sal. Só que é o seguinte, eu prefiro comer coisa de doce. Eu também. Escolhe seu doce já, tá? Eu vou escolher os meus. E a gente já prepara. Eu vou esquecer esse negócio do sink, que eu faço um jeito que ela ainda não está agora, né? Vou pegar uns biscoitinhos aqui também. Ai. Tá difícil de tirar. Aí. Beleza? O biscoitinho também. Acho que eu vou pegar um refrigerante ali também, mano. Porque vocês devem estar curiosos pra saber onde que a gente vai passar a noite, né? Não vou contar, mano. Não vou contar, porque isso é surpresa. Vai ser o próximo vídeo que vocês vão ver aí no canal. Rapaziada, já estamos guardando aqui toda a nossa guloseima. Matara tá colocando o último guloseima. O último não, né? É a última. Mas enfim, mano. Vamos embora pra casa agora. E tô pensando em já gravar esse vídeo hoje pra vocês. Vocês não tem noção de onde a gente vai passar a noite, mano. Um lugar que a gente nunca passou na vida, tá ligado? Beleza, rapaziada. Chegamos em casa aqui agora, tá? Muitas guloseimas pra gente fazer o vídeo, né amor? Muitas. Vai ficar muito top. Inclusive tá uma bagunça, né? Porque a mesa tem decoração de Natal. Figurinhas da Copa do nada, tá ligado? Esse salgadinho é pra gente comer agora, né meu bem? Sim. Porque a gente ficou com vontade, a gente viu ele lá e ficou com vontade de comer ele. Já estamos preparando tudo pra fazer esse vídeo, mano. Eu não sei se eu dou spoiler, véi. Eu não sei se eu conto pra vocês. O que que é esse vídeo? Vocês não tem noção, mano. Amor. Amor, você não vai acreditar. Que foi? Você não vai acreditar. Véi, não tô acreditando. Olha ali. Olha quem tá aqui. É o ursinho, véi. Como? Ele tava naquela lixeira, eu falei? Tá. A gente viu na lixeira, agora ele tá aparecendo aqui em casa de novo. Não tem como, ele tá aqui, véi. Não tem condição. Pois é. Como que ele veio, né? Essa é a pergunta. Porta fechada, janelas fechadas. Como que ele entrou aqui? Não tem condição, meu bem. Sério, véi. Eu não tô acreditando. E do lado do Papai Noel, véi. Ele é debochado, amor. Ele é debochado. Porque ele tá aí sentado do lado do Papai Noel, embaixo da nossa árvore de Natal. Que ele sabe que a gente sempre chega, liga a árvore de Natal e tudo mais. Já tá aqui esperando. Não faz sentido. E dá... E inclusive dá pra ver que ele tá todo molhado. Dá pra sentir que ele tá todo úmido. Molhado. Olha lá. Fingido que é um ursinho normal, ó. Virou presente agora. Fingido que é um presente embaixo da árvore de Natal. Eu tenho que jogar ele fora, véi. Você acha que eu já não tentei jogar ele fora, amor? Eu já coloquei no lixeiro, já fiz um monte de coisa, véi. Sério, esse ursinho não tá deixando a gente em paz, véi. Véi, eu não tô gritando, sério. Eu não tô acreditando que esse ursinho vai ficar aparecendo assim do nada na nossa casa, véi. Esse ursinho simplesmente fica aparecendo nos lugares com a gente do nada. Entendeu? Eu já joguei no lixo, ele apareceu aqui em casa de novo. A gente viu ele agora na rua, como vocês viram aí. Eu acho que pegou, não sei se pegou na filmagem. Ele apareceu agora embaixo da minha árvore, entendeu? Não faz sentido, amor. Sério mesmo, véi. A gente vai ter que fazer alguma coisa com ele. Ó, sério, eu não tenho ideia. Eu tô muito assustada. Ele tava lá, véi. Eu vi, depois eu achei que eu não vi. E aí ele aparece aqui. Pois é. E, rapaziada, eu vi, inclusive, muitos comentários de vocês falando pra gente, né, jogar ele pros cachorros brincarem. Só que o problema é o seguinte. A gente fez isso com aquela boneca aquela vez. E meio que pode ser, não sei, mas pode ser que seja a mesma coisa que tava fazendo aquilo com a boneca. Como a boneca sumiu, veio parar no ursinho, tá ligado? Então pode ser que se eu faça a mesma coisa com o ursinho, vá pra outro boneca ou alguma outra coisa, mano. Aquilo que a gente fez com a boneca não foi o suficiente, tá ligado? O que você acha, amor? Posso estar falando bobagem. Eu acho que é a mesma coisa que faz sentido. Sei lá. Tipo, a boneca saiu da boneca e foi pro ursinho depois. É. Você acha que eu guardo ele ou jogo ele fora? Jogar fora não adianta. Deixar aqui em casa também a gente fica com medo. Vamos fazer o seguinte. A gente deixa ele aqui por enquanto, sei lá, trancado no estúdio. E aí a gente espera a galera responder, tipo, falar o que a gente faz e a gente ter algumas ideias, entendeu? Pra fazer alguma coisa com ele. Porque jogar fora a gente já jogou, não vai adiantar. Rapaziada, manda outras ideias, mano. Entendeu? Manda mais ideias e eu vou deixar ele aqui no estúdio, mano. Tá uma bagunça. Vou deixar ele dentro desse guarda-roupa aqui. Não é uma forma da gente se livrar dele. Mas pelo menos uma forma da gente dar um tempo pra pensar no que fazer com ele, tá ligado? Comenta, rapaziada. Ajuda a gente nisso, tá? É isso, mano, eu vou finalizar isso aqui e agora a gente tem que focar no outro vídeo. Não sei nem se eu vou ter cabeça pra isso agora, mas enfim. Se esse próximo vídeo passar na noite e atrasar, você sabe por quê, né? Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho